Toda menina baiana Que Deus tem Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus tem Que Deus entendeu de dar toda a magia O vento na primeira mão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro veloso e eu também Que Deus deu Que Deus deu Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá Toda menina baiana tem um encanto, que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também, que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Deus entendeu de dar a primazia Perdi uma primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também, que Deus deu Deus entendeu de dar toda magia Tudo bem, tudo mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro perlorio também, que Deus deu 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 Música 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 Que Deus entendeu de dar toda magia O vento, o mal, o primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro velório também Música Música Música